Oi, eu sou o Renato, professor de matemática, e você está no Reducática. Vamos continuar falando sobre os critérios de divisibilidade que estávamos vendo no outro vídeo. Se você não viu, vale a pena conferir, é só clicar no card. Mas primeiro, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Para saber se o número é divisível por 6, precisamos combinar as regras do 2 e do 3. Fazemos isso porque, para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Dessa forma, se o número termina em algarismo par, e a soma dos algarismos é divisível por 3, então o número é divisível por 6. Por exemplo, 1356, ele termina em 6, que é par, e todos os seus algarismos somados, 1 mais 3 mais 5 mais 6, é igual a 15. Já que 15 é divisível por 3, chegamos à conclusão que 1356 é divisível por 6. O critério de divisibilidade por 7 é mais fácil de explicar partindo de um exemplo. Considere o número 91. Primeiro, multiplicamos a unidade por 2, ou seja, 1 vezes 2, que dá 2. Depois, subtraímos esse resultado dos algarismos restantes, isto é, 9 menos 2, que dá 7. Agora, basta verificar se o resultado, que é o 7, é divisível por 7. Como sabemos que é, então 91 também é. Assim, o critério pode ser explicado desse jeito. Para saber se o número é divisível por 7, separamos o algarismo da unidade e dobramos o seu valor. Depois, subtraímos esse valor dos algarismos restantes. Se o resultado final é divisível por 7, então o número inicial também é. Mais um exemplo, 7.203. 3 vezes 2 é igual a 6, e 720 menos 6 é igual a 714. Se 714 for divisível por 7, então 7.203 também é. Podemos fazer a divisão para descobrir ou usar a regrinha de novo. Eu vou usar mais uma vez. 4 vezes 2 é igual a 8, e 71 menos 8 é igual a 63. Como 63 é divisível por 7, concluímos que 714 também é, e consequentemente 7.203. O critério de divisibilidade por 8 é parecido com o do 4. Primeiro, note que 1000 dividido por 8 é igual a 125. Então, todos os múltiplos de 1000 são divisíveis por 8. Com isso, se os três últimos algarismos de um número, ou seja, a centena, a dezena e a unidade, são divisíveis por 8, então o número inicial também é. Veja o exemplo. Considere o número 1144. Só precisamos analisar o 144. Como 144 é divisível por 8, pois 144 dividido por 8 é igual a 18, então 1144 também é. Para saber se um número é divisível por 9, vamos usar uma regra parecida com a do 3. Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 9, então o número também é. Por exemplo, considere o número 3.285. Temos 2 mais 3 mais 8 mais 5 igual a 18. 18 é divisível por 9, portanto, 3.285 também é. A divisão por 10 é a mais fácil. Se um número tem o algarismo da unidade igual a 0, então ele é divisível por 10. Como exemplo, considere o número 1.420. Ele tem o algarismo da unidade igual a 0, então ele é divisível por 10. Já 15.682 não é divisível, pois o algarismo da unidade é igual a 2. Esses são alguns critérios de divisibilidade que podem ajudar você em alguns casos. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho